Música Boas malta, sejam bem-vindos a mais uma review. Hoje vêm-vos falar de um RY4, RY4 da Health Cabin. Já tem aqui a garrafinha comigo, estou tentando mostrar aqui. Como podem ver, RY4, um líquido a 11mg, uma garrafinha de 30ml. Eu sou o grande fã de RY4, decidi experimentar este para vos dar a minha opinião pessoal acerca deste RY4, dizer-vos mais ou menos o que acho acerca da qualidade, ou pelo menos para o meu gosto, deste RY4. Portanto, vamos lá ver como é que este líquido se porta e vou-vos dar a minha opinião pessoal acerca do mesmo. Já tem então aqui comigo a garrafinha do RY4, só sentir o aroma da mesma. O aroma simplesmente fantástico, o aroma característico do RY4, o aroma muito docinho, seco ao mesmo tempo. Simplesmente, o RY4, para mim, não há líquido melhor que o RY4. Só deitar aqui 3 gotas. Vou utilizar o RoughStack V2, 3.7V, com um ATI Canvape de 1.8Ω, um Empire Drip Shield e uma TrueFlow Drip Tip. Vamos lá ver como é que este é, nos um lado se porta. Muito, muito bom. Os sabores característicos do RY4, com um toque muito, muito suave de tabaco, junto à baunilha e ao caramelo, fazem deste líquido. Uma líquida de leição para delivery, o líquido porta-se muito, muito bem mesmo. É o líquido que eu uso diariamente para vaporizar, e simplesmente não consigo encontrar um líquido que me satisfaça tanto ao vaporizar, como é o RY4. Este é um dos RY4, que fica dentro do meu tipo de RY4, com o toque de tabaco, baunilha e o caramelo bem acentuados. Ao mesmo tempo, é um líquido seco, é um líquido não tão doce, como alguns RY4, é um líquido muito seco, muito bom de se vaporizar. Muito, muito bom. Penso ser, não sei se tem aqui indicação, infelizmente não, como podem ver a garrafinha, poucas indicações tem, tenho aqui os cuidados, tenho logo a TIP, a RY4 e o nível de nicotina. Queria ver se tinha a indicação de ser PG ou VG. E ele, como é um líquido que me parece ser muito espesso, penso ter uma concentração de PG maior. Pela produção de vapor, dá-me a sensação de ter um toquezinho de VG, mas, como o líquido não é muito espesso, dá-me a sensação de ter uma concentração maior de PG. muito, muito bom mesmo. É o meu tipo de RY4, o tipo de RY4 que eu gosto. É a primeira vez que estou a experimentar este da LKB, já ouvi muita gente a falar acerca deste RY4, por isso que decidi experimentar este RY4. E, para vos ser muito sincero, é um RY4 muito, muito bom. Tem os sabores característicos do RY4, como já disse, tabaco, anilha e caramelo, os três muito bem conseguidos, muito bem, em trascas, misturados. Ao mesmo tempo, há um líquido seco, que não é um líquido tão doce como alguns RY4. Mas, sou-vos muito sincero, há alturas em que gosto mais de utilizar um RY4 mais seco, há alturas em que prefiro o RY4 mais doce, isso vai ser de depender um bocado, pessoa para pessoa. Eu, pessoalmente, nesta altura, neste momento, prefiro o RY4 mais seco um bocado. E este RY4 está lá. Muito, muito bom mesmo. E, pronto, foi assim a minha review ao RY4 da Elf Cabin. Muito em breve irei fazer um round-up, entre aspas, de RY4. Eu não vou juntar os RY4 que tenho experimentado até agora. Vou-vos falar um bocadinho acerca dos mesmos, dar-vos a minha opinião, acerca de qual, o que eu prefiro e porquê. Estou só à espera de experimentar mais dois RY4 que já tenho comigo. Durante esta semana, vou ver se consigo organizar bem isso, experimentar os RY4 e depois juntá-los todos e fazer, então, um vídeo, entre aspas, comparativo acerca desses RY4, dos RY4 que eu já experimentei e que tenham comigo. Portanto, espero que tenham gostado. Fiquem bem e até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.